Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender sobre como ganhar dinheiro no YouTube, a hora é essa. Porque o nosso convidado, ele tem cinco anos de mercado digital, começou como afiliado e atualmente é um dos maiores especialistas em YouTube. Tem mil alunos, com alguns deles, gente, faturando acima de 100 mil reais todos os meses, só postando vídeo no YouTube. Você acredita nisso, Marcelo? Eu acredito. A prova viva tá aqui na frente, cara. Quem é ele? Seja muito bem-vindo. Cassiano Girardi! Cassiano Girardi! Olá, pessoal! Gratidão pelo convite aí. Realmente, essa vida é uma aventura, né? Imagina cinco anos atrás falar que o YouTube dava dinheiro, né? Mas é isso aí, vamos ver. Pois é. Vamos aprender como é que dá pra ganhar dinheiro no YouTube, né? É hoje. Chegou a nossa vez de aprender com o Cassiano. Chegou a nossa vez, Carol. E a sua vez também, então fica aqui com a gente até o final. Já deixa o like nesse vídeo, porque aqui você vai aprender como é que faz dinheiro com o YouTube. É o dia. E Cassiano, antes da gente aprender tudo de como é que eu posso ganhar dinheiro no YouTube, a galera pra eu aprender sobre os canais da ARC, que muita gente tem dúvida, conta um pouco pra gente de onde é que você veio e como é que foi a sua história antes do mercado digital. Eu vim do Rio Grande do Sul, né? Um abraço aí pra todos os gaúchos, tem muito gaúcho empreendendo aí e mudando de vida também. Eu comecei cinco anos atrás, então tô fazendo meu aniversário de cinco anos esse mês empreendendo. E quem que era o Cassiano antes? Eu era... Tava um ano e meio desempregado e antes disso eu era estagiário da prefeitura da minha cidade, né? São Leopoldo. Então, que nem eu tava comentando com vocês, né? A minha mudança de chave foi quando eu tinha uma vida normal, eu não tinha sonhos, não tinha perspectiva. Eu li um livro muito especial chamado Alquimista, do Paulo Coelho. E aí, me veio essa pira do nada, não sei de onde é que veio, que eu queria morar na Itália. Então, fechei o livro, tava chorando lá, todo emocionado. Eu falei, vou morar na Itália, vou morar na Itália, vou morar na Itália. Aí, nesse meio tempo que eu fiquei desempregado, foi fazendo bico, vendendo doce na rua, pegando todo tipo de trabalho que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. Fui pra Itália, quase morri duas vezes, eu voltei pro Brasil. Só que lá eu descobri o marketing digital, né? Então, eu descobri o marketing digital, vim pra cá decidido a fazer acontecer. Levou um tempinho, comecei a ganhar dinheiro no YouTube, né? Então, acertei no YouTube, até hoje eu tô no YouTube. E ao princípio é isso, assim, dando uma resumida. Muita coisa doida nesse início. Cara, mas pera aí. É, eu fiquei curiosa aqui com vários loopings, entendeu? Quase morri duas vezes. Quase morri duas vezes. Como assim? Quase morri duas vezes, cara. Eu tive duas experiências de quase morte, assim, bem interessantes. Como é que foi isso? Eu peguei uma infecção alimentar em Veneza, muito forte, de ficar internado uma semana, e foi quase toda a minha grana que eu juntei, sei lá, fazendo bico no Brasil com 100 reais por dia, trabalhando 12 horas. Foi, sei lá, uns 10 meses da minha vida só em uma semana internada em Veneza. E eu jurei que eu fosse morrer, né? E depois, quando tu encara a morte de frente, assim, algumas vezes tu pensa que... Não tem porque ter medo de empreender, medo de seguir o sonho, né? Que hoje eu vejo que a galera do marketing digital, a gente tem tudo na mão pra começar a ganhar dinheiro, mas às vezes o medo impede. Então, algumas coisas vêm pra mostrar isso. E outra vez, quando eu tive uma reação, assim, com bebida, com anabolizante que eu tava usando na época também, sem informação nenhuma, me deu um tilt, travei, fui parar no hospital, quase morri também. Então, essas experiências, assim, hoje vai fazendo sentido que a gente vai aprendendo que daqui a pouco eu só tô aqui porque eu tenho uma missão, né? Não sei, tem que ajudar a galera a ganhar dinheiro, eu tenho que descobrir quem eu sou. Então, a gente... Eu vejo que o empreendedor, ele tá sempre blindado, assim. A gente sempre tá protegido por alguma coisa e a gente só precisa ter coragem de seguir em frente. Porque, né, o princípio é que ganhar dinheiro. E, galera, dinheiro todo mundo vai ganhar. Não tem como vocês não ganharem dinheiro na vida, meu. Então, horas de jogo, é só continuar, vai dar medo, vai ter um probleminha ou outro. Mas, desde que eu comecei no mercado, todo mundo ganhou dinheiro cinco anos atrás. Nenhum ficou no caminho. Ah, eu não consegui fazer dar certo. Todo mundo, porque o conhecimento vai empilhando, né? Faz sentido. E aí, tu foi pra fora, quase morreu, deu errado e depois você voltou com a convicção de fazer dar certo o marketing digital. Por onde você começou? Eu comecei estudando de graça no YouTube. Inclusive, na época, ali em 2018, não tinham tantos criadores de conteúdo que nem hoje. Eu lembro que tinham dois caras, o Thiago Gomes e o Leonardo David. Eu baixei os vídeos dele no aeroporto, deles no aeroporto de Barcelona, que eu voltei por Barcelona. E eu vim o voo inteiro olhando vídeos de como vender como afiliado, o que que era, o que que eram as plataformas de afiliado, como botar o link nos grupos de Facebook pra vender. E eu fiquei, né, nessa história assim de link de afiliado fazendo spam durante um tempo e depois eu entendi que não era só botar o link e o dinheiro ia cair do céu. Tinha que trabalhar ali realmente com algum propósito. Tinha que... Tá, como é que eu agrego valor pro pessoal pra vender um produto? Não é... Eu vou postar e vai cair do céu, né? Inclusive, depois, por muita coincidência no universo, o Thiago e o Léo foram meus vizinhos em São Paulo, né? Então, eu meio que me inspirei neles no começo, três anos depois eu morava do lado dos caras, a gente fazia churrasco junto, iam lá em casa. Já fazia parte do seu ambiente. É divertido, né? Que legal. Isso é bem motivador, inclusive. Sim. Muita gente começa como afiliado e é uma grande escola pra maioria das pessoas, né? Agora, quando é que você encontrou, tipo assim, se encontrou no YouTube? Como é que aconteceu essa transição? Essa história é engraçada porque eu já trabalhei aí com várias redes, né? Comecei com o Facebook, não deu muito certo. Comecei com o Instagram, não deu muito certo. Tentei fazer blog, blog de afiliado não deu certo. Aí eu lembro que eu vi um conteúdo na internet de um guri chamado Leonardo Piva. E o Leonardo Piva, ele ensinou como que ele tava fazendo 2 mil por mês com o YouTube. E pra mim, 2 mil por mês era um valor ridiculamente alto na minha realidade. E era só postando vídeo. E eu lembro que eu já tava há bastante tempo trabalhando e não vinha resultado. Eu tava frustrado, eu tava indignado com a vida. E quando eu vi aquele guri falando, ah, eu só gravo vídeo e posto no YouTube. Aí eu pensei, tá, e quantos vídeos ele posta? Como é que ele posta? Qual que é o roteiro? Ele simplesmente entregou ouro no vídeo, né? Então, até um primeiro aprendizado, assim. Muita gente na internet realmente quer te ensinar a ganhar dinheiro. Só que tu começa a pensar, ah, o Cassiano, ele fala, mas não deve ser só isso aí. Deve ter algum outro segredo que ele não fala. Mas, na verdade, a gente quer ajudar a galera. Era porque a gente também precisou de ajuda no início, né? Então, ele entregou todo o ouro ali. E a estratégia dele se consistia em fazer uns 10 vídeos curtos por dia, assim, de 3 minutos. Aí, o insight que veio na minha mente foi o seguinte. Cara, se ele faz 10 vídeos e ganha 2 mil, eu vou garantir os meus mesmos 2 mil fazendo 30 vídeos. Então, eu acordava 5 horas da manhã, produzia vídeo a manhã inteira, a tarde inteira e postava de noite. Eu fiz isso durante um tempo. E quando começou a virar, meu primeiro mês eu fiz 4 mil reais, depois foi 6, depois foi 9, depois 15, depois 22, depois 30. Assim, tudo numa crescente fazendo a mesma estratégia, que era só postar vídeo que nem louco. Sem conhecimento técnico, sem, ah, o que é CTR, o que é retenção, como é que aumenta ali, sei lá, os primeiros 30 segundos, engajamento. Então, eu não sabia, eu só saia postando e eu tinha muita vontade de fazer acontecer, né? E graças a Deus deu certo aí. Mas assim, os vídeos eram sobre o quê? Qual era a sua estratégia naquele momento? Eram vídeos review na época. Ah, legal. Então, tipo de produtos específicos. Exatamente. Então, eu entrava nas plataformas principais ali da época e eu via quais são os produtos top de diversos nichos, né? Eu trabalhava muito com saúde, sexualidade, ganhar dinheiro online, que era o... Foi o que sempre mais vendeu. Eu começava a fazer vídeos comentando sobre os produtos, né? Então, por exemplo, um produto sobre emagrecimento. Eu lia toda a descrição do site do produtor e eu começava a montar um roteiro em cima e era eu só gravando o meu rosto, né? Sem nada de mais, sem edição, com computador horrível. E eu postava e mesmo assim já ganhava mais que um médico, né? Sei lá, fazendo vídeo do quarto da minha irmã. Então, isso que é o engraçado da internet. Tu começa a ganhar um dinheiro muito do nada, às vezes tu nem acredita. Mas é que porque dinheiro em si só não é difícil, né, pessoal? Que a galera nos ensina que tem que ser muito inteligente, tem que ter muita estrutura, tem que ter uma empresa grande, mas daqui a pouco tu só precisa de uma estratégia e fazer aquela estratégia com consistência. Legal. Muito bom você dizer isso. Na semana passada a gente recebeu aqui a Camila Falck, né? Que era especialista em Instagram. E era muito legal conversar com ela porque ela entendia quais são os princípios por trás da ferramenta, né? Então, vamos supor que uma pessoa caiu de paraquedas aqui e ela quer aprender sobre YouTube. Então, quais são os primeiros passos que uma pessoa precisa dar para crescer no YouTube? Como é que funciona o algoritmo dessa plataforma? Eu gosto de trabalhar com duas vertentes, tá? Primeiramente com a parte mecânica, então ensinando sobre YouTube, algoritmo, expectativas da plataforma, em quanto tempo vai monetizar, o que acontece se a gente comete algum erro. Então, tem a parte mecânica, mas também tem a parte humana. E eu creio que antes da gente pensar em ganhar dinheiro no YouTube ou em outra qualquer coisa, a gente tem que ter clareza. Primeiro, vocês querem ganhar dinheiro no YouTube, mas por que vocês querem ganhar dinheiro no YouTube? Às vezes a pessoa não sabe nem responder. Ah, porque eu vi que dá. Mas se tu não tem um motivo, por exemplo, quero realizar um sonho de morar fora, eu quero investir num hobby muito caro, eu quero investir num apartamento, eu quero ter um carro. Se tu não tem algo palpável, o teu porquê, tu não vai fazer. Qualquer coisinha, qualquer deslize, tu vai perder o foco, tu vai ver que não é tão importante pra ti. E na verdade é, né? Porque a gente esquece que dinheiro, querendo ou não, é sobrevivência e tá acessível, mas a gente não tem uma razão. Então, a primeira coisa, e o que eu até recomendo ao pessoal, se vocês quiserem fazer um exercício, pega um papel e uma caneta e escreve. Por que que tu quer ganhar X no YouTube? E principalmente, quanto tu quer ganhar? Tu quer ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão? Tu tem que manifestar isso, porque senão tu tá indo pra uma direção e o dia que eu te perguntar, mas pra onde tu tá indo? Ah, não sei. A pessoa tá trabalhando, trabalhando, eu acordo e vai dormir e não sabe pra onde tá indo. Então, quando tu tem clareza, eu quero fazer 10 mil no YouTube, magicamente as coisas começam a acontecer pra ti, o conhecimento certo vem, o networking certo vem, tu vai crescendo e tu chega lá, mas tu só chega lá porque tu tem a clareza, né? Então, o primeiro passo é a clareza de por que tu tá fazendo. E depois, que tipo de conteúdo eu quero criar? Porque, por exemplo, eu comecei com nicho de sexualidade, eu não gostava, eu fazia só por dinheiro. Hoje, eu gosto muito, eu sou apaixonado nos meus nichos. Eu demorei 3, 4 anos trabalhando com o YouTube pra encontrar o que eu gostava. E eu vou falar pra vocês que ganhar dinheiro com algo que a gente faz só por grana, ou ganhar dinheiro com algo que tu faz por grana, mas tu ama de paixão estudar e delegar e aprender, é mil vezes melhor. E vocês têm escolha hoje de escolher algo ruim só por grana ou algo bom só por grana, porque, como eu falei, todo mundo vai ganhar dinheiro hora ou outra. Então, o que tu quer criar? Qual que é o teu nicho? E depois que tu escolheu o teu nicho, é consistência, né? Dando uma... Trazendo a parte mais básica agora, daqui a pouco a gente pode aprofundar. Primeiramente, tu tem que entender que o YouTube é um negócio, tu tem que ter consistência, não vai virar em duas semanas, talvez em um mês não veja nada acontecendo, mas vai acontecer enquanto tu vai botando horas e buscando evoluir 1% por dia, tá? E principalmente, dá atenção a duas variáveis que são as mais importantes. E eu já estudei muitos livros de YouTube, fiz quase todos os cursos da gringa, fui em imersões fora. E quanto mais eu estudei, mais eu vejo que o segredo no YouTube está só em duas coisas, que é o primeiro ponto, CTR. O que é CTR? Aprender a chamar atenção na capa. Então, a capa comunica muito. A capa que dá o gatilho, que dá a... Que nem o Diamant fala, eletrifica. Para a pessoa estar lá na televisão, quase dormindo, opa, viu uma capa ali que é colorida, que tem alguma emoção, a pessoa já desperta. E meio que tu não chama a atenção da pessoa em si, tu chama a atenção do subconsciente dela. Ela fica hipnotizada e clica. Então, o CTR tem toda essa mística de chamar a atenção para a pessoa clicar. E tem muito a ver com anúncio, né? Anúncio, Facebook Ads e tal, Google Ads, se vocês já aprenderam aí. O pessoal que vem nos podcasts fala muito de tráfico pago. Então, o CTR é o... Cumpre o mesmo papel que fazer um anúncio bom no Facebook. Sabe? Que é o clique nas impressões, clique nas capas. E a retenção é tu saber deixar a pessoa no teu vídeo. Então, na verdade, que o segredo do YouTube não é fazer um conteúdo bom, não é fazer o melhor roteiro, não é ser o melhor comunicador, não é... Não tem nada a ver com o vídeo em si. E eu até falo que, para ganhar dinheiro no YouTube, tu não precisa entender do vídeo. Tu tem que entender as regras. Por quê? Às vezes, um vídeo ruim dá uma retenção boa. Porque tem gente que gosta de vídeo ruim, né? Isso é engraçado. Então, é só tu saber... Tá, eu preciso de quanto de CTR para eu ter o mínimo para estourar? Preciso de 35%. Beleza, então vou fazer um vídeo meia bomba. Só que eu vou focar em fazer muito vídeo de um nicho só, postar com muita consistência, uma frequência alta e focar nas capas. Que é o que a galera pouco foca. E a capa, de longe, é o mais importante. O MrBeast, eu já fui numa imersão do MrBeast, ele falou, sei lá... O MrBeast, para quem não sabe, é o maior youtuber do mundo, né? Ele fez uma palestra lá em Los Angeles, que eu fui dois anos atrás, uma imersão bem exclusiva, assim. E da palestra dele de uma hora e meia, mais ou menos, uns... Uma hora foi só falando de capa. Como que eu faço capa, como é que eu pesquiso capa, emoção de capa, cor de capa e o resto... Não precisa, porque, cara, o grande segredo do YouTube é a capa, só. Entendeu? Legal. Agora, no que se trata de dinheiro no YouTube? Não é todo canal que dá dinheiro, né? Ele precisa ter alguns pré-requisitos para começar a monetizar, né? Então, o que é que é necessário para um canal começar a monetizar no YouTube? Existem hoje diversas camadas de monetização. Tem mais ou menos umas 12, assim. Desde a mais básica ali, primária, que é o AdSense, né? Que é a parceria ali do YouTube com o criador de conteúdo, até tu vender um canal ou vender uma empresa de mídia, que dá muito mais dinheiro. Então, o que geralmente eu gosto de passar para quem está começando é nem pensa nas outras camadas. Pensa só em ganhar um dinheiro com o AdSense, né? Que é o programa de parceria do YouTube, ou vendendo como afiliado, que foi como eu comecei, né? E o que é o programa de parceria do YouTube? Como que o YouTube faz dinheiro, né? O YouTube, por si só, ele cria conteúdo, mas a grande receita dele não vem do próprio YouTube, do conteúdo do YouTube. Vem de nós, criadores. Então, eles vendem o espaço publicitário dentro dos próprios vídeos dele para marcas externas, através de displays, através de plataformas de tráfego pago, que nem o próprio Facebook, o Google Ads, que eu acho um modelo de negócios incrível deles, né? Então, eles vendem espaço publicitário dentro do produto deles. Isso é muito forte. Dá um dinheiro bom? Dá. Mas onde é que está o dinheiro grosso? É vendendo algum produto, tá? Que em nível de dificuldade é a mesma coisa, só tem que ter coragem de botar um produto ali. Porque tem muita gente também que me pergunta, Cássio, como é que eu ganho 10 mil por mês com o YouTube só com o AdSense? Aí, eu pergunto, tá, mas por que só AdSense? Ah, mas eu não quero vender produto. Tá, mas por que tu não quer vender produto se é só ir numa plataforma, pegar o produto e botar o link? Então, é meio que no final, assim, galera, é... Cara, na verdade, que ganhar dinheiro na internet é fácil. É muito mais o teu medo que te bloqueia, muito mais crença, muito mais vergonha. Quando tu vence tudo isso aí, tu vê que o básico dá muito certo e tu chega muito longe com o básico, né? Então, eu recomendo sempre pensar em ou tu vive de programa de parceria, ou tu vive de afiliado, ou tu tenta mesclar os dois. Já dá pra ganhar, tipo, uns 100 mil por mês só com isso aí bem trabalhado. Não precisa ir além, fazer outras fontes de renda, não precisa isso aí. Só focando o básico ali que dá certo. Agora, você comentou aí que tem umas 12 formas de monetizar no YouTube, né? Você pode citar pra gente quais são elas? Tem, por exemplo, vender infoprodutos, de infoprodutos, né? Entra comunidades, entra e-books, entra cursos, entra aplicativos. Então, o SaaS é muito forte no YouTube também. Aqui no Brasil não é tanto, mas lá na gringa é bem forte, assim. E-commerce é muito forte, áreas de membros do próprio YouTube. Mas, principalmente, assim, aqui no Brasil tá começando a ficar popular, mas não tem tanto dinheiro rolando que nem nos Estados Unidos. Que é tu vender publi, só que não é vender publi, por exemplo. Ah, eu sou um YouTuber e... Ah, quanto que vocês querem pra anunciar no meu canal? Mil reais? Beleza. Não, é tu montar um time comercial pra vender espaço no teu canal. Então, eu conheci gringos lá que fazem vídeos muito bobos nos Estados Unidos, que não tem muito o que vender de afiliado, que não tem muito ali o AdSense, mas eles vendem, sei lá, 100 mil por mês só em publi. Sabe? Então, é levar publi como algo sério, que é algo que dá pra fazer no Brasil aqui também, mas eu acho que tem formas mais fáceis pra quem tá começando. Mas, principalmente, pensar num canal pra vender. Então, a minha especialidade, que é canal Dark, a grande vantagem é que eu não apareço, né? Então, eu tenho preguiça de gravar, eu também não tenho tanto foco, eu gosto de delegar, e um lado positivo é porque não tem minha cara. Então, eu posso, por exemplo, pegar um canal meu que tá dando 10 mil por mês e daqui a pouco vender por 200 mil. Entendeu? Um canal. Então, não só pensar no que eu tô ganhando todo mês, mas em passar pra frente, porque o mercado é muito aquecido, tem muita gente comprando canal no YouTube. E hoje eu vejo que é o último nível, assim, de monetização. E uma que é ainda maior e que eu vi poucas pessoas no Brasil fazendo é a questão do Media for Equity, né? Então, tu tem um... uma quantidade de tráfego qualificado muito grande, tu faz muitas visualizações, tu tem muitos fãs, e chega uma empresa que te dá porcentagem pra tu virar sócio só porque tu é... tu tem uma mídia grande, tu vai ajudar, e lá na frente tu pode vender a tua parte ali por 10, 20, 50, 100 milhões. Isso já acontece muito nos Estados Unidos, né? Então, a gente foi desde o primeiro degrauzinho ali que o pessoal ganha uns 3 mil reais até, sei lá, a gente que faz 100 milhões de dólares. Mas é legal trazer essa perspectiva pra galera porque de repente tem gente aqui que nem sabe que isso é possível. Exato. Que o YouTube tá aí só pra entregar conteúdo, mas na verdade você consegue trabalhar com ele. Então, é legal. O YouTube é uma mina absurda de dinheiro, assim. Se a galera entendesse... Exato. É verdade. Ainda sobre monetização, cada país paga diferente, né? Tem um RPM diferente. Então, explica pra galera o que é esse RPM e também como é que você faz pra tipo assim, ah, eu tenho um canal brasileiro mas eu quero que ele monetize nos Estados Unidos que talvez lá pague mais do que aqui, por exemplo. Boa. Pessoal, seguinte, fazer canal no Brasil ou na gringa na verdade que o único trabalho diferente é o idioma, né? E a própria crença de ah, na gringa é mais concorrido deve ser mais difícil mas na verdade é a mesma coisa, tá? Na verdade só demora pra entregar um pouquinho no início até uma questão um pouco mais técnica assim, se vocês quiserem eu falo. Eu acho que não importa mas eu posso falar. Nós queremos. Ah, beleza então. É porque é o seguinte, tá? Não existe concorrência no YouTube. Quem fala que existe concorrência ah, porque tem muita gente falando disso é mais desculpa pra não fazer ou por medo. Porque quanto mais gente tem no nicho mais YouTube vai entregar. Então, YouTube vai começar a ver, por exemplo tem muita gente falando de maquiagem eu vou começar a abrir mais espaço de leilão ali de display pra maquiagem. Então, o YouTube vai priorizar muito mais vídeos que estão dando certo e estão crescendo um certo mercado do que vamos botar um exemplo aqui canal de ônibus. Você já viram com canal de ônibus? Então, o YouTube não vai ficar entregando canal de ônibus, né? Então, ele vai tá, maquiagem agora é o momento vamos começar a entregar os pequenos, médio, grande vão entregar todo mundo. Então, o algoritmo do YouTube funciona dessa forma pra concorrência. Mas por que eu tô falando isso na questão aí de canal internacional? Porque aqui no Brasil hoje a gente tem 105 milhões de usuários mensais no território brasileiro e na gringa tem 2,5 bilhões. Então, não que seja mais concorrido, mas o YouTube demora um pouquinho mais que geralmente é um mês no máximo dois só pra calcular um pouco a mais. Entendeu? Então, no Brasil a gente tem 100 milhões. Tá, dessas 100 milhões quem que eu posso segmentar esse canal de maquiagem? Vou mandar pra quem? Vou mandar pra homem ou pra mulher? Hum, ele vai postando vídeo... Tá, pra mulher. Tá, e essas mulheres têm qual idade? Hum, tá, elas estão nos 35, 40. Então, o YouTube demora esse tempo no início só pra saber pra quem entregar. No Brasil é muito mais rápido porque tem menos dados pra comparar. Mas o trabalho é o mesmo e... Galera, na gringa paga bizarramente mais. Né, que nem o Marcelo falou, aqui no Brasil o CPM, né? Quanto tu ganha a cada mil visualizações chega a ser de um dólar até uns... Nos melhores nichos cinco dólares. O meu recorde foi 70 reais de CPM, né? O CPM é o quê? Pra quem nunca ouviu essa sigla. O CPM é o custo por mil, tá? Então, a cada mil views quanto tu vai botar no bolso. Então, por exemplo se tu faz um milhão de visualizações no YouTube que não é difícil com um dólar ali o CPM de um dólar tu vai bater cinco mil reais então imagina hoje tu tá na tua casa no teu quarto tu faz um vídeo que bate um milhão de views ele entra no algoritmo e viraliza tu ganha cinco mil reais no vídeo. Tá, ô Cassiano e esses vídeos aí que tem dez milhões de views então significa que o cara ganhou cinquenta mil reais de AdSense? Sim. Né, então é muito assim o que que tu vai ganhar através daquele daquela estimativa do próprio YouTube de quanto vale o teu conteúdo que também tem uma forma de explicar se vocês querem Ah, é isso que eu ia perguntar também como é que a gente sabe quanto tá valendo o CPM? Boa, assim ó não existe uma forma tabelada não tem uma pesquisa mas o CPM, né quanto tu recebe do YouTube ele é calculado através de algo que eu chamo triadio de CPM que é através da nacionalidade do conteúdo do público se o público tem dinheiro ou não e da duração do vídeo que é o watch time então por exemplo Ah Cassiano mas o meu vídeo paga muito pouco por que que paga pouco? Porque tu tá num país que daqui a pouco não é muito bom hoje infelizmente o Brasil não é um dos melhores né mas se a gente vende produto ou faz na escala dá pra viver muito bem com isso a duração do vídeo se o vídeo é muito curto não vai pagar muito bem porque não tem tanta propaganda pra botar e a questão ali da classificação do público então por exemplo a galera que assiste vídeo de mercado financeiro tem muito mais poder aquisitivo que o pessoal que vê pegadinha em grande maioria ou seja pro YouTube colocar uma propaganda ali num vídeo de financeiro eles podem gastar muito mais e investir muito mais porque dá muito mais retorno então meio que o ganha 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 né o YouTube os criadores o mercado é muito mais forte em nichos que rola mais dinheiro então mercado financeiro luxo ganhar dinheiro dropshipping SaaS no geral paga muito bem e coisas mais bobinhas sei lá compilado de TikTok compilado de cachorrinho fofinho essas coisas que não tem muito ali produto que o investidor não tem tanta vontade de botar dinheiro não paga tanto mas dá pra tu viver de compilado de cachorrinho dá pra tu viver de qualquer coisa que tu quiser desde que tu faça bastante volume né entendi agora assim pra um canal começar a monetizar ele precisa de alguns pré-requisitos né ele precisa de uma quantidade de minutos visualizados não sei se é a quantidade de seguidores ou qualquer canal que você lançou já tá pronto pro YouTube te pagar com parceria do YouTube tu tem que bater quatro mil horas e mil inscritos pra quem tá começando parece algo muito difícil mas na verdade não é geralmente a galera bate ali em um dois meses tá e o brasileiro ele é muito bom em fazer rápido porque por exemplo nos Estados Unidos o pessoal ensina que leva meio ano assim seis sete meses eu acho bem demorado aqui a gente conseguiu monetizar em um ou dois sabe justamente por entender o que que é o mais importante mas aí entra nessa questão assim de se tu quiser só AdSense tu vai criar o canal tem que bater as métricas pra mandar pra provar lá a monetização aí pronto tu tá ganhando dinheiro ou tu pode começar vendendo alguma coisa então se eu crio um canal agora aqui e a gente posta um vídeo junto e o vídeo estoura eu com o link de afiliado o meu primeiro vídeo já dá pra dar uns três mil reais quatro mil cinco mil sete mil dez mil entendeu ou seja dentro de 24 horas é possível criar um canal lucrativo sim sim só que daí não pelo AdSense pelo vender um produto ali e colocar o link de afiliado exatamente por exemplo não é tão comum assim digamos que quem hoje ganha dinheiro de YouTube ou quem vive de YouTube uns 10 15% tem a chance de já acertar na primeira semana mas a grande maioria consegue de um a dois meses que também acho muito pouco tempo né pra mudar de vida aqui que é dois meses né mas o meu primeiro vídeo que foi um review que eu fiz em agosto de 2018 eu postei num dia no outro dia tava vendendo sabe então eu lembro como é que foi minha história assim eu tava bem frustrado comecei a postar um monte de vídeo eu postei 30 num dia não deu nada aí me veio uma vontade muito grande de desistir porque naquela época não tinha base nenhuma né eu tava depressivo tava qualquer coisa eu reclamava e tal aí quando eu postei 30 vídeos e não deu certo eu pensei cara dessa vez não vou desistir eu vou estudar um pouquinho né daí no mesmo dia eu virei a noite estudando SEO né que é como posicionar vídeo no YouTube eu virei a noite estudando no outro dia eu gravei já postei já começou a vender vendeu um produto no dia no outro já vendeu dois ficou um dia sem vender tive ataque de pânico pensei ah mas começou a vender agora deu errado daí eu fiquei de mimimi deu dinheiro daí ficou vendia ou não vendia vendia ou não vendia daí o dia eu tava muito feliz no outro dia eu tava depressivo no outro dia eu tava extremamente feliz gastava todo o dinheiro em janta em sei lá ia comprar roupa e tal comprar umas coisas gastava toda a grana que vinha né que eu tava nessa necessidade e no outro dia eu pensei ferrou não vou conseguir viver disso aqui nunca então foi um uma avalanche emocional muito forte e eu ganhei meus primeiros quatro mil e nos seis mil foi a mesma coisa nos nove foi a mesma coisa até eu começar a acostumar com a nova vida assim né então foi tudo muito rápido e dá pra ser rápido pra quem acreditar né perfeito legal pra os analíticos a galera que gosta de métrica que gosta de números quais são as principais métricas que você analisa dentro de um canal de youtube pra ver que ele tá saudável cara hoje só CTA e retenção só essas duas é o suficiente antes eu analisava um monte eu era o cara mais chato do universo com analytics eu entrava no canal via demografia olhava todos os gráficos possíveis eu botava em várias ferramentas eu comecei a pensar cara isso aqui é só perder de tempo se eu tô me enganando e daí chegou um momento que eu comecei a dar consultoria que eu cobrava bem caro o cara contava toda a história dele eu entendia o problema eu chegava lá e eu via cara só capa e conteúdo só não precisa fazer mais nada isso pra crescer o canal né pro canal tá saudável é muito CTR e retenção assim o resto é muito detalhezinho que nem vale a pena perder tempo assim entendi e assim uma vez que eu acertei no CTR e na retenção como é que eu mantenho o engajamento do canal? boa continua postando com frequência frequência é uma coisa que eu percebi que dá é tipo é o core é o mais importante não pode parar nunca assim o YouTube ele dá muito incentivo pra quem posta sempre então ah canais que postam vez ou outra sei lá uma vez a cada duas semanas um mês o YouTube ah não vai focar mais nessa galera por quê? se tem gente fazendo um trabalho bom três vezes por semana um vídeo por dia por que o YouTube vai investir em quem não tá botando 100% ali? ele quer ajudar quem tá com consistência né então é consistência continuar pesquisando referência aprender muito mais sobre capa vídeo no geral chega o momento que tu vai começar a montar teu time né hoje eu não faço um vídeo pro YouTube já faz uns três anos e sei lá o Analytics eu entro uma vez por mês assim eu mexo mais tanto no YouTube que eu já tenho time mas o vídeo por si só o teu editor vai aprendendo a fazer então tu não precisa se preocupar com o vídeo o dono do canal tem que se preocupar em trazer boas ideias e fazer boas capas só isso esse é o 8020 do YouTube assim boa então aproveitando que você falou aí de 8020 como é que eu faço pra fazer capas excelentes pros meus vídeos? o caminho mais fácil é modelando né porque a modelagem por si só a galera tem muito medo de modelar porque ah será que se eu pegar uma capa e fizer parecido vão me processar será que vão me xingar será que vão deletar meu canal então a galera tem muito medo mas os grandes assim os maiores do mundo de YouTube por exemplo eu já fiz call com o dono de um canal chamado Watchmodo que ele já foi canal top do mundo uns 10 anos atrás hoje eles são bem grandes eu fiz uma call com ele que eu me conectei com ele no LinkedIn ele me falou cara hoje qual que é a estratégia do Watchmodo eles tem muitos funcionários e o pessoal só fica modelando tem um time que fica modelando capa um time que fica modelando roteiro eles só ficam copiando só que o modelar é copiar e mexer um pouquinho não é copiar, baixar a capa e postar então o caminho mais fácil é a capa que o fulano fez nossa esse cara postou um vídeo deu um milhão de views em duas semanas vai lá e pega a capa e faz praticamente igual é só ver o pessoal de dropshipping no Brasil pesquisa dropshipping filtra os vídeos mais vistos é tudo a mesma capa aquela com a bordinha verde com o texto do lado o cara do outro tu vê que é tudo igual o cara dos Estados Unidos da França do Brasil inclusive o primeiro que fez essa capa foi o Gabriel Silva de dropshipping no Brasil que ele estourou o canal por causa que ele só copiou uma capa então um dos grandes secretos é copia a capa sem medo entendeu? copia a capa mexe um pouquinho a coisa muda uma palavra ou outra que é o caminho mais fácil do que tu ficar aprendendo design aprender sobre gatilho aprender sobre sei lá neurociência sobre marketing sobre chamar atenção então em vez de ler vários livros e vários conteúdos começa a modelar porque só modelando tu já tá no caminho de acertar ganhar dinheiro e depois tu vai aprendendo meu, nossa meu canal deu 20 mil reais aqui no primeiro mês no segundo mês no primeiro mês não tem como o que será que eu fiz? depois tu vai entender o que tu fez mas primeiro vai só modelando, fazendo e foca na grana não em virar um acadêmico assim, não precisa sabe? você falou aí é legal dizer também que o dono do canal precisa se preocupar em trazer boas ideias né? pro time pra poder delegar depois mas e quando o dono do canal tá começando agora um canal e ele não pode ter um time quais são as primeiras coisas que ele precisa fazer pra poder começar ver um resultado no canal dele tipo, ele tá lá sozinho e ele tem que lidar com edição capa enfim o youtube ele se consiste em alguns poucos processos assim é conceber a ideia então tudo começa na ideia que vem antes do vídeo depois que tu tem a ideia tu tem que escrever o roteiro né? eu falo escrever o roteiro mas pode ser transcrever modelar usar hoje inteligente artificial pra fazer tá tudo muito fácil galera vocês não tem noção tu faz o roteiro tu narra o roteiro tu faz o vídeo faz a capa posta impulsiona então esses são todos os passos do youtube aí ter ideia de conteúdo meu dá pra fazer 60 ideias em sei lá 10 minutos só modelando os melhores então a gente entra num canal por exemplo canal de curiosidades eu vou lá entro no canal do você sabia né? vou lá filtro os melhores vídeos pego as 50 melhores ideias e ponho tudo no excel pronto em 2 minutos eu tenho quase 2 meses de conteúdo né? então ai Cassiano eu não sou criativo eu não tenho ideia né? mas desculpa hoje em dia tá tudo muito mais fácil aí roteiro roteiro geralmente era uma parte bem chatinha mas agora tem inteligência artificial dá pra tu modelar conteúdo da gringa pega o roteiro dos gringos e traduz pra cá o que o pessoal faz com o PLR com o produto faz com o roteiro porque roteiro de youtube não tem propriedade intelectual assim pra canal dark boa sacada então vai sempre pelo caminho mais fácil assim e não deixa de ser íntegro né? até porque que nem eu falei os maiores fazem isso tipo é muito raro alguém muito grande de dark não ficar copiando o conteúdo do outro modelando né? então já falamos de ideia roteiro a narração hoje ou tu pode narrar com teu celular com teu notebook com uma lapela de 200 reais ou tu pode usar inteligência artificial que a voz faz tudo automático também aí produzir vídeo que é a parte mais chatinha dependendo do conteúdo tu consegue fazer um vídeo de curiosidades que nem eu falei do você sabia um vídeo bom assim sei lá com prática em umas 4 ou 5 horas então daqui a pouco teu trabalho vai ser ficar 3, 4, 5 horas por dia fazendo um vídeo posto e vai curtir a vida sabe? e impulsionar a gente tem algumas estratégias de impulsionamento né? tem a fake views a illuminati a snowball algumas coisas que a gente foi brincando ao longo do tempo e desenvolvendo mas hoje o próprio algoritmo do YouTube às vezes tu posta e daqui a pouco começa a entregar assim tá bem natural né? então é é mais ou menos isso pessoal e parece que é muita coisa ah, eu tenho que aprender a fazer capa tenho que aprender a fazer roteiro mas na verdade tá tudo muito fácil assim a curva de aprendizado hoje pro YouTube é muito rápida então se tu tá aqui assistindo esse vídeo e tu acha tudo muito difícil tu não consegue mexer numa ferramenta de edição tu acha fazer uma thumb impossível se coloca em movimento por 15 dias eu duvido que tu não vá começar a fazer um vídeo bom eu fiz vídeo horrível por 3 anos eu sou horrível fazendo vídeo eu só comecei a fazer vídeo bom porque eu comecei a contratar porque eu não sabia fazer porque eu era bom em ser consistente cabeçador ali teimoso pra postar 10 vídeos por dia num vídeo num canal até estourar eu era bom nisso o resto eu não sabia nada eu fui contratando gente muito melhor que eu e eu vou fazendo a estratégia é só isso o segredo é esse show eu fiquei curiosa com a fake views é e iluminati meteu iluminati aí no meio cara que ferramentas são essas aí foi um nome que a gente deu assim mais pra despertar curiosidade mesmo a gente foi brincando a iluminati é a gente comprar publicidade pra recomendar o vídeo que tem um termo popular na gringa que no Brasil não fala muito que é share out então é tu comprar share outs só que o iluminati a gente aproveita de uma brecha que é tu não vai comprar youtubers muito grandes então o iniciante já pensa ah mas a estratégia que o Cassiano tá me passando é pra ir lá num canal e pagar quinhentos reais mil reais pra divulgar um vídeo eu não tenho esse dinheiro as vezes tu consegue eu vou trazer o case de uma amiga minha a Simone a Simone ela comprou um arrasta pra cima no Instagram por trinta reais numa página de um milhão porque essa página de um milhão era um nicho muito fraco que não sabia monetizar a pessoa cresceu um milhão só com amor não queria ganhar dinheiro e quando a Simone ofereceu a mulher nem trabalhava direito com publicidade então ah eu faço por trinta pila ela fez um post de trinta pila estourou um canal estourou o Instagram dela então o Illuminati é tu comprar ah shutouts né por vinte reais trinta cinquenta então por exemplo entregando a paçoca aqui também tá teve um uma vez que eu tava fazendo um teste com nicho gospel tá porque eu tava testando shutouts por exemplo eu descobri que mercado financeiro é muito caro bitcoin é caro marketing digital o pessoal já cobra caro mas gospel será que o pessoal cobra eu fui fazer um teste numa página se não me engano tinha meio milhão a mulher me cobrou trinta reais pra trinta posts todo dia um post cara um real por post parece até mentira mas mandem mensagem pras páginas aí olá fulana tudo bem eu quero comprar um espaço publicitário com vocês um arrasta pra cima quanto tu me cobra cara vão cobrar cinquenta pila por três quatro posts é muito barato bizarramente barato então o Illuminati é isso assim é tu aproveitar do shoutout mas numa parte estratégica sem queimar dinheiro mas pensando mais num low cost e otimizando ali o teu resultado entendeu legal demais ah deu fake views né bem popular também é tu é que assim ó eu explicando assim por cima é um pouco difícil de entender porque tem muito detalhezinho mas resumindo a estratégia tu posta teu vídeo aí tu cria umas contas de gmail paralelas tu entra em aba anônima tu entra no teu vídeo dá like, comentário e assiste até o final pra tu tu mesmo dá CTR e retenção pra ti daí ele entende que tá entregando bastante a galera tá acessando rapidamente exatamente daí o YouTube não entende que é tu ele entende que é uma outra conta de gmail porque o YouTube ele não lê IP então muitas pessoas acham que o YouTube vai ah, é do mesmo computador é da mesma internet então desconsidera mas aí por exemplo imagina numa faculdade tá todo mundo numa faculdade numa sala todo mundo conectado no mesmo wi-fi e todo mundo viu o vídeo não tem como dar um view só então a mesma coisa pra fake views entendeu tu logo com várias contas eu quando comecei assim a desenvolver essa estratégia sei lá eu tinha 100 150 fakes ali pra eu entrar assistir até o fim dar um comentário dar um like porque eu ia bugando o engajamento e o YouTube não tem como ver se é falso ou verdadeiro e não tem como ele desbugar isso entendeu porque é uma estratégia que não tem como ter correção porque não tem porque o YouTube se encher com isso aí né porque é pouca gente que conhece sim, sim que legal então tem essas latarias interessantes isso é muito legal são dicas e hacks aí pra galera que quer começar no YouTube mas assim em relação a a gente a gente vê muita gente falando de ah shorts no YouTube como é que tá sendo como é que tá o YouTube tá entregando isso se as pessoas tão tendo resultado postar shorts no canal principal buga o algoritmo? acaba com o teu canal tá é mesmo? é por quê? porque imagina tu misturar basquete e futebol no mesmo esporte não tem como imaginar né não é a mesma coisa o algoritmo do YouTube porque o algoritmo de vídeo longo ele é baseado em retenção watch time ctr engajamento e o shorts é muito diferente porque o algoritmo por exemplo do tiktok pro algoritmo do vídeo longo do YouTube é totalmente diferente o YouTube copiou o algoritmo do tiktok colou no próprio YouTube e misturou tudo então ele meio que sem querer ele misturou dois algoritmos no mesmo canal ali na mesma integração então quando tu posta um vídeo shorts para de valer o algoritmo para partir no YouTube buga tudo então ou o teu shorts vai performar ou o teu vídeo longo os dois não performam bem então o que eu recomendado tu fazer um canal por exemplo Cassiano Girardi normal eu posto meus vídeos longos aí eu vou na regra do ctr alto e retenção alta ou eu faço Cassiano hashtag shorts ou vídeos curtos do Cassiano aí eu tenho dois canais e cada um joga um jogo não vou jogar futebol no outro jogo basquete e quando tu mistura o YouTube não sabe mais quem tu é não sabe para onde te levar e dá uma bugada aí para quem faz isso o recomendado é limpar tudo que geralmente uns 20, 30 dias que é o ciclo de renovação ali do algoritmo do YouTube que ele fica calculando o teu canal ele limpa e tu volta a crescer então várias consultorias que eu já dei foi só isso que nem eu falei para vocês é está cada vez mais simples então às vezes o cara tinha um canal grande ah Cassiano tinha um canal de 300 mil do nada parou de entregar não sei mais o que fazer porque eu botei os conteúdos melhores que eu tinha paguei melhor equipe melhor editor o que que eu faço daí o cara está lá com shorts no canal eu falo cara só limpa os shorts depois de 20 dias volta a crescer o cara estoura e já está no algoritmo novo jogando a favor dele entendeu mas quando você fala limpa os shorts é literalmente apagar os vídeos que já existem no canal antigo ou não somente não postar mais apagar apagar tem que apagar aí tu cria um canal só de shorts aí num canal o shorts vai performar muito bem bater milhões de views e no outro só vídeo longo na gringa já corrigiram no Brasil ainda está bugado no Brasil está bugado há mais de dois anos isso aí e eles não conseguiram corrigir caramba agora assim quando você fala shorts vamos supor a gente tem um canal do podcast tem um canal de cortes do podcast mas o corte não é a mesma coisa dos shorts ou você está falando da mesma coisa não cortes ele é um vídeo longo num formato curto é o vídeo tradicional o shorts ele é aquele vídeo meio tiktok então cortes eu posso manter o cortes eu posso manter no mesmo canal do vídeo longo tipo eu posto podcast de uma hora e meia em um corte de cinco minutos sim vai bugar ou não vai não então por exemplo tu postar um podcast de uma hora e meia e os cortezinhos de cinco minutos dez dois minutos não tem problema inclusive tu não está jogando fora das regras mas tu botar por exemplo um corte de cinco minutos mas tu posta um shorts aí bugou o canal quando tu posta shorts mistura ou buga então resumindo tudo quer ter um canal de shorts faz só shorts nunca mistura vídeo longo então seria misturar shorts com vídeo longo também postar shorts num canal de corte calma que eu buguei agora tipo assim comprei é comprei criei um canal de cortes lá eu vou postar esses vídeos longos em formato curto só cortes não posta shorts ah legal então por exemplo foi a estratégia que fez o flow crescer porque o flow como podcast ele já era muito bom mas o que fez a galera conhecer o flow lá no começo da pandemia foi os cortes então foi criado por um fã não foi nem por eles então isso aí é interessante uma estratégia bem interessante porque eu gosto de separar assim entrando até num papo um pouco mais avançado sobre o youtube pra dar que é galera ganhar dinheiro é coisa mais fácil é só fazer o que eu falei mas canal autoridade empresa posicionamento expert e tal a gente separa o conteúdo em três vertentes tá o hero o hub e o help o hero ele é aquele conteúdo feito pra viralizar então tem uma forma de fazer o hub ele é a comunidade ele é feito pra suprir necessidade de fã pra vender produto então é um vídeo que ele vai bombar menos mas vai dar um engajamento muito bom vai vender bastante e o help é um conteúdo pra ser achado tá então a gente consegue separar um canal nisso nesse formato e meio que o vídeo curto ali de podcast ele é um vídeo meio que pra viralizar então tu posta com uma headline bem chamativa uma thumb que provoca muita atenção a pessoa clica então a pessoa te descobriu ali mas geralmente o vídeo longo ele vai ter menos views que um vídeo curto porque o vídeo longo ele já é considerado um hub e o vídeo curto ele é um hero então não porque tem mais ou menos views é mais importante ou menos importante cada vídeo ali tem um papel específico então por exemplo eu já tive vídeo meu de 200 mil views que me deu muito mais dinheiro do que sei lá 15, 20 milhões no outro canal porque aqueles 200 mil views eu fiz valer mais entendeu? entendi agora como é que funciona o algoritmo do Shorts porque um vídeo longo é retenção e CTR principalmente CTR agora o Shorts que é aquele vídeo tão curtinho tipo o TikTok o que é que importa nele? cara o grande segredo é o seguinte é o que a gente chama de gancho o gancho é tu tem que chamar atenção no primeiro milésimo do vídeo porque tu tá lá rodando o vídeo tu tá sei lá na tua cama quase dormindo pensando na vida sei lá ah eu tenho que lavar roupa daqui a pouco tu tá lá meio que nem prestando atenção então tu não vai parar porque o vídeo é interessante tu vai parar porque alguém conseguiu te fisgar por isso que se chama gancho então por exemplo por isso que dancinha do TikTok bomba muito porque os gurizinhos são tudo tarado é vida é assim então tu tá lá coisa aleatória tu para e tu vê ou por exemplo quando é algo muito colorido ou quando o cara tu tá lá arrastando o cara tá fazendo palhaçada te chama atenção então o gancho é o mais importante tu tem que começar o vídeo no primeiro segundo já trazendo uma eletrificação muito forte e o conteúdo tem que ser bem dinâmico eu vejo que tem alguns nichos assim que dá pra tu explicar na calma dá pra tu falar um pouco mais lento mas o que que dá muito certo tu falar rápido bastante edição bastante legenda tudo que vai hipnotizando a pessoa né então meio que a primeira parte da estrutura é o gancho pra chamar atenção a palavra que eu daria pro conteúdo é hipnose faz o máximo pra hipnotizar a pessoa com todos os recursos que tu tem de hipnose e no final CTA pra entrar no canal porque é uma ação que o TikTok o shorts e tudo que é vídeo curto eles gostam ou tu faz aquele loop infinito né então pensa assim ó quando eu for fazer um vídeo curto como é que eu faço a pessoa assistir mais de uma vez até porque por exemplo no vídeo longo a regra mais importante é chamar atenção na capa qual que é a regra mais importante de um vídeo curto é fazer a pessoa assistir mais de uma vez é retenção acima de 100% então por exemplo sei lá tem um corte de podcast e a pessoa fala a maior merda do mundo aí tu fica travado tipo não acredito que a guria falou isso e o vídeo repete tu vê de novo e nossa que mulher retardada e tu assiste de novo então a retenção deu 300% então a plataforma gosta que as pessoas repitam a retenção nos vídeos curtos entendeu cara eu vi isso tem um cara que faz short de vídeo de Fórmula 1 ele era um engenheiro da Red Bull e ele começa o vídeo assim ó a Red Bull é o carro mais rápido da Fórmula 1 em 2023 aí ele começa a explicar e aí a última frase do vídeo do short é é por isso que aí repete a Red Bull é o carro aí o vídeo termina você nem vê algumas pessoas algumas não acho que a maioria das pessoas fazem isso agora no Reels né exatamente é que é tudo a mesma regra vídeo curto é tudo um copiando o outro então no caso é sorry é retenção acima de 100% é retenção acima de 100% acho que é só isso na verdade assim o essencial porque é o seguinte no YouTube tinha muito um tempo atrás inclusive eu comecei a ter resultado porque eu estudava muito a parte mais nerd assim de SEO descrição otimizar tag estratégia mimimi blá 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 mas hoje todas as redes estão otimizadas só pra qualidade de conteúdo né então só tem que se preocupar em fazer um conteúdo interessante não tem mais muita regra mas muito segredo de algoritmo assim que nem tinha antes né então e qual que é o caminho mais fácil modelando né então por exemplo como que eu criaria um canal dark hoje de qualquer nicho saúde eu pesquiso saúde no YouTube pego os melhores vídeos e começo a modelar tudo eu posso nem saber nada de saúde eu posso nem saber fazer vídeo mas se eu modelar quem já fez 5 milhões 10 milhões de views mensais eu vou estar perto disso aí também então às vezes tu consegue ganhar dinheiro sem saber só modelando entendi é legal dizer também pra galera que não sabe canal dark são aqueles canais que não necessariamente você aparece isso é minha especialidade assim eu sempre sei sem aparecer legal ah e você falou de SEO aí eu ia até te fazer uma pergunta tipo qual é a melhor forma de trabalhar o SEO num canal de YouTube esquecendo SEO olha aí desapega de SEO é mesmo tipo não faz diferença nenhuma se eu não fizesse ou num vídeo tudo bem é que tu tá lá botando esforço em algo que assim no final vai mudar tua vida alguma coisa não entendeu eu gosto muito de trabalhar com ponto de alavancagem eu prefiro fazer coisas muito simples mas fazer as coisas mais importantes do que ficar ah um canal no YouTube precisa de 10 coisas não faz duas três bem feitas que já dá dinheiro entendeu e minha vida hoje tudo que eu faço de negócios é tudo simplificando é aquela aquela linhagem do essencialismo é 80-20 cara nem tudo importa o que vocês querem fazer dinheiro não precisa fazer branding não precisa fazer coisas muito complicadas que às vezes tu tá se enganando que tu tá fazendo uma empresa ah tô fazendo uma empresa no digital aí tu tá lá sei lá o iniciante que vai lá e contrata contador e fica organizando drive fica perdendo tempo com um monte de coisa cara vai lá e posta vídeo vai lá e faz tiktok vai lá e faz tráfego pago não precisa ficar focando em coisa que não importa é vocês ficam se enrolando se perdendo e caindo em buraco que vocês nem sabem por medo às vezes tu tá lá trabalhei 10 horas por dia ah hoje eu trabalhei 12 aí passou meio ano ah mas por que que eu trabalho mas eu não ganho dinheiro porque no final tu fica se enganando tanto que tu só quer falar depois pros teus amigos que a minha vida é sofrida que eu trabalho bastante que não sei o que então tu procrastina trabalhando fazendo coisas que não importam só pra tu não ter a responsabilidade de ganhar dinheiro então é um jogo muito mental né marketing digital é 100% mental nada técnico caramba que forte é sobre autorresponsabilidade isso né é esse é o jogo é que na verdade pessoal o youtube não importa de nada youtube tráfico pago se tu tem uma cabeça boa tu aprende qualquer coisa e já era né é só focar um pouquinho ali tu faz qualquer coisa legal não é difícil ou ainda dentro da sua especialidade que é canal dark essa é uma modalidade muito legal pra galera porque é tipo afiliação você não precisa necessariamente botar o rosto e pode fazer uma grana boa com isso ali né mas sobre canal dark existem nichos que são melhores pra você ganhar dinheiro assim sem botar o rosto ou qualquer um vai funcionar igual o melhor nicho é aquele que tu gosta de fazer porque as vezes tu começa bitcoin eu já tentei fazer canal de bitcoin porque era um cpm que pagava 40 dólares nos estados unidos era hypado todo mundo fazia tinha oportunidade eu odiei e hoje eu trabalho nos nichos assim que cara é muito divertido é que na verdade eu não me envolvo mais com conteúdo é o time que faz mas o time gosta de fazer então imagina sei lá bitcoin tu contrata uma guria tá ganhando dinheiro bom pra ficar fazendo roteiro de bitcoin ela não vai achar divertido daqui a pouco se ela não gosta ela tá fazendo por dinheiro mas por exemplo canal de curiosidades que eu trabalho bastante cara a galera se diverte trabalhando o pessoal em reunião nossa a gente fez um vídeo que era o vídeo do homem aranha nossa dei muita risada escrevendo risada editando então o melhor nicho na minha visão é aquele que tu se diverte porque no final tu faz ganhar dinheiro com qualquer coisa né entendi e assim pegando um gancho disso aí também se divertindo fazendo dinheiro com o que você gosta existe algum método pra criar um canal viral fazendo o que você gosta aí é o hack que a galera quer ouvir né é o hack que a galera quer ouvir é que na verdade é o seguinte é aquilo que eu falei da clareza mas por exemplo pessoal qual que é o nicho favorito de vocês por exemplo o Marcelo me falou que ele gosta muito de Fórmula 1 demais eu tenho um cliente meu cara o Davi mandar um abraço pra ele não sei se ele vai ver isso aí o Davi ele criou um canal de Fórmula 1 hoje a galera paga pra ele ver as corridas lá na Europa é mesmo imagina mano que loucura tipo tu tá na tua casa de boa ah vou fazer um curso ali do Cassiano alguma coisa eu quero aprender YouTube daqui a dois anos tu tá indo na Fórmula 1 pago de camarote e tudo fazendo networking e tu tá criando um conteúdo que tu gosta tu tá formando uma tribo que tu gosta a tua equipe a tua cara todo mundo viciado na mesma coisa e tu tá ali cara eu tô ganhando X mil por mês falando de Fórmula 1 velho aí eu pergunto pra vocês tem trabalho melhor meu do que fazer o que tu gosta não existe tipo eu não truco meu sei lá vocês podem tentar me comprar um milhão por mês ó uma coisa muito interessante tá eu uso muito LinkedIn tá uma rede muito boa pra networking uma empresa da China me ofereceu acho que foi 30 foi acho que 28 30 mil dólares de salário pra eu trabalhar lá de Semel uma empresa da China cara eu li a descrição nossa negócio chato pra caramba assim e eu pensei cara eu posso trabalhar aqui e ainda continuar com os meus canais ainda fazer isso quando tava tava bem no início da Channels que é uma empresa que tá fazendo um ano hoje também né eu tava sei lá Channels tava fazendo 80 mil por mês o cara me ofereceu 150 mil pra trabalhar 8 horas e eu tenho meus canal Dark na hora eu pensei cara dinheiro nenhum não me compra meu porque eu já amo o que eu faço e eu já sei que um dia tal projeto vai dar isso ou vai dar muito mais eu vou continuar amando né então quando tu encontrou o que tu ama é cara meio que não importa o dinheiro ao mesmo tempo que tu sabe que o dinheiro vai vir outra ou outra entendeu então se hoje tu tá fazendo canal dos teus sonhos por exemplo eu tenho muito cliente que faz canal de filme alguns já vivem muito bem outros tão começando cara a galera não ganha dinheiro ainda os iniciantes mas os caras se divertem um monte os caras já mentalizam cara um dia eu vou ser grande um dia eu vou fazer parceria com filmes ou me convidar pras premieres ou tipo vai conhecer os atores o cara já vai mentalizando e parte de tu ter um sonho não é só tu chegar no final e acontecer é tu ter o tesão em imaginar né a gente viver sabendo cara um dia vai acontecer então a gente tá vivo porque a gente sabe que um dia vai acontecer alguma coisa porque se a gente tá trabalhando em algo ah não sei tô feliz agora não sei o que vai acontecer cara não tem graça a vida né tu tem que sempre mirar em algo mas tu curtir o processo disso e pra tu curtir o processo tem que fazer o que tu curte né é de fato é o lance da mentalidade que você também comentou aqui é verdade e cara existe uma estratégia hoje ou quais são as estratégias hoje que tem funcionado no youtube pra fazer canais darem certo canal dark ou canal no geral acho que é canal geral tá porque canal geral tem várias categorias tá então as principais é canal anônimo onde tu cria uma marca que tu não aparece que é minha especialidade ou canal autoridade então o cara que é influencer que ele quer fazer um reconhecimento de marca legal quer ter um posicionamento que eu acho até um pouco mais difícil dar dinheiro igual mas um pouco mais difícil e existem outras subcategorias assim que a gente não fala mais tanto que não é tão popular mas também dá dinheiro né então canal de compilado canal de lives tem várias coisas assim mas vamos lá pra canal anônimo pessoal se vocês quiserem ganhar dinheiro com canal anônimo tá escolhe um nicho então de preferência algo que tu goste escolhe cinco referências organiza tudo no excel todos os melhores vídeos e começa a produzir um vídeo por dia começa a postar um vídeo por dia e otimiza CTR e retenção então o teu trabalho é só fazer isso eu recomendo o Dark o ideal o que eu faço o que eu recomendo pra todo mundo é um vídeo por dia e depois de mais ou menos um mês um mês e meio tu vai começar a ver as coisas começando a crescer acontecendo em dois ou três meses vai monetizar em um cinco tu já pode estar ganhando de cinco a dez mil reais mas o potencial ali no nono décimo mês que daí tu pode ganhar cinquenta mil setenta mil acontece bastante sabe então o básico 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 um vídeo por dia trazendo ideias boas otimizando CTR e retenção aí por exemplo eu tenho um conceito também que eu trouxe esses tempos aí que se chama clareza não saúde clareza equilíbrio o que isso significa primeiro o teu canal tem que ter saúde né então é não cair em buraco então por exemplo postar shorts com vídeo longo cara tu pode fazer o que tu quiser tu pode ser o Whindersson com canal novo com short e vídeo longo junto tu não vai crescer ou tu vai crescer ali com trinta por cento do potencial né então tu primeiro tem que separar as coisas tem que ter um canal que tá saudável não pode comprar views não pode sabe essas coisas ah comprar visualização a maior furada do mundo né é igual comprar seguidores no Instagram é exatamente então é só tipo assim a saúde é só não faz cagada faz o normal sem se apavorar sem achar que é esperto aí a clareza é saber o que tu tá fazendo pra onde tu tá indo qual que é o teu nicho tuas referências então qualquer pergunta que eu faço pro teu canal tem que saber responder tá mas quem tu tá modelando ah não sei então tu tá fazendo tudo errado tem que ter na ponta da língua essas perguntas mais básicas então só de tu saber pra onde tu tá indo já é 80% do trabalho e o equilíbrio é manter CTR e retenção alta né então muito acontece também ó pra quem tá com o canal travado aí pessoal não sei que se alguém é youtuber e tal tá com certeza ou especialista meu canal tá travado vê como é que tá a tua retenção se a retenção tá baixa é só aumentar se a CTR tá baixa é só aumentar então quando tu deixa os dois altos prontos cara é matematicamente inviável teu canal não crescer não tem como é o jogo né é 2 mais 2 igual a 4 se a CTR retenção alta é 2 mais 2 igual a 4 no YouTube e se não tá crescendo tu comprou viu tu fez alguma cagada que tu tá escondendo né então e é bem normal às vezes o pessoal não porque eu nunca fiz nada e tal eu vou lá entro no Alarix tem seguidor de Oman seguidor da Arábia Saudita porque o cara comprou viu né comprou escrito então é só não fazer cagada e fazer o básico assim e ter consistência atualmente assim o YouTube tem sido quase que a TV da nova geração né não só pra vídeos longos mas também pra vídeos curtos então baseado na sua experiência qual você acredita e se você acredita que tem ou qual é a próxima tendência no YouTube pra dar certo ou pra crescer uma empresa baseado no YouTube hoje eu vejo o seguinte pra empresas separar o conteúdo em duas formas então podcast é um tipo de conteúdo que dá muito certo porque a pessoa pra te assistir durante duas horas ela tá muito apta a comprar alguma coisa ou a te seguir sempre né então é uma retenção muito alta inclusive porque que pra mim o YouTube é a rede social mais forte de todas e é muito difícil alguém desbancar porque o TikTok não vai conseguir botar podcast e vídeo longo o YouTube é a única rede onde tudo funciona né então o vídeo longo é muito bom pra vender e pra crescer marca pra fazer comunidade pra tudo praticamente se vocês quiserem fazer por exemplo vou dar um exemplo da Channels a minha empresa a gente tem um canal que cara tem 30 mil views no canal né então postei ali orgânico não fiz nada nem comecei a ter tempo ainda de investir lá com 30 mil só do link na descrição fizemos 100 mil reais sem fazer mais nada com 30 mil views isso que nem otimizei por quê? porque os vídeos são muito longos então cara quem viu 3 horas de uma aula minha o pessoal tem muito interesse em YouTube ou um dia vai voltar ou pelo menos foi cativado de alguma forma um dia voltar a comprar então vídeo longo hoje pessoal tem eu acho obrigatório pra qualquer empresa sabe e vídeo curto pra reconhecimento de marca então não adianta tu ter um podcast muito bom se ninguém vê e a forma mais fácil de ser visto hoje é curto vídeo curto porque hoje tu posta um TikTok tu bate 1 milhão 2 milhões em uma conta nova sabe o que tá fazendo então é a junção do vídeo curto com um vídeo muito longo eu acho que esses vídeos de 8, 12, 15 minutos assim ao longo do tempo vai sumindo pra empresa ou não vai ser tão otimizado assim sabe entendi que bate papo massa hein demais você falou aí 2 mais 2 é igual a 4 eu uso muito essa expressão tipo 1 mais 1 é igual a 12 que é aquela coisa que cara é o simples e direto não tem muita firula né muita curva muita firula isso é massa foi o tipo o capo simples se a galera entendesse que a vida é simples meu é que tudo é cara a vida é muito fácil tudo é muito acessível só que a gente fica se bloqueando e não é inteligência não é livro não é experiência porque por exemplo eu tenho uma aluna minha que ela tá numa mentoria mais avançada minha que qual que é a história dela tá ela comprou o curso assistiu algumas aulas e ela é muito porra louca assim muito tipo de vibra alto nas paradas tem muito desejo muita vontade de fazer acontecer ela viu umas 4 aulas e pronto vou criar um canal de política começou a postar 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 ela bateu 100 mil inscritos em 4 meses uau aí ela chegou assim ó pagou minha mentoria quando eu dava meu treino individual hoje eu não dou mais né dela Cassie por que que eu entrei na tua mentoria tá porque eu tô fazendo muito dinheiro eu bati 100 mil rapidão eu não tenho nem ideia do que eu tô fazendo me ajuda tipo me pagou pra explicar o básico pra ela porque ela tinha preguiça de ver o curso sei lá aí ela eu fui entrar no canal dela não entendi nada meu tipo CTR não tipo assim ó eu que sou especialista eu entrei lá eu falei meu eu não sei o que tu fez lei da atração pura magia porque assim ó só pra vocês terem noção CTR hoje se tu bate 10% tu já é um dos melhores do YouTube o MrBeast eu sei qual que é a CTR máxima que ele bateu na vida tá que é 20 e poucos por cento o meu máximo foi 18 a média do canal dela tava com 32% meu Deus ou seja uma a cada três pessoas clicavam no vídeo dela como? eu não sei eu falei na cara dela fulana eu não sei o que tá fazendo eu só continuo então cara às vezes tu nem precisa aprender às vezes é só tu ser muito louco e falar eu quero fazer e tu vai fazer fazendo o básico do básico do básico tu faz dinheiro às vezes a nossa mente nos sabota né às vezes não a maioria das vezes a grande maioria né a grande maioria eu falo que o YouTube é tipo um jogo mental cara é xadrez xadrez é um jogo muito fácil é sempre a mesma coisa só que o que o que que diferencia o cara top 1 do mundo de um iniciante cara é jogo mental não é estratégia né vou pra lá vou pra cá cara é jogo 100% mental é controle emocional paciência sangue frio saber seguir um plano sem fazer cagada porque hoje de tudo que eu pego de case da galera que não deu errado porque óbvio tem gente que faz que não consegue dar certo cara é tudo emocional meu é tudo erro bobo assim que eu fico puto tipo cara como é que tu sabe a auto sabotagem meu tava quase monetizando foi lá e fez besteira porque o cara não quer dinheiro sabe é medo de ganhar dinheiro às vezes isso tem muito no digital assim eu também tinha muito no início assim sabe às vezes ai se eu começar a ganhar dinheiro eu tenho que pagar imposto então eu lembro quando eu tinha MEI né eu pagava 50 reais de MEI ah mas se eu começar a ganhar mais dinheiro eu tenho que pagar 400 reais do simples eu tinha medo de ganhar de pagar 400 reais pra ganhar mais 10 mil então a gente se sabota pessoal que massa loucura né pô é incrível e literalmente você fala no youtube funciona tudo e a gente se sabota tipo o MrBeast que você deu um exemplo você vai lá no início do canal dele tinha uns vídeos tipo assim 12 horas falando o nome Logan Paul aí o cara liga a câmera por 12 horas e fica assim Logan Paul Logan Paul 12 horas milhões de visualizações milhões milhões 24 horas falando Tesla 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 e tipo assim funcionou e o cara hoje tá gigantesco então basta sentar a bunda na cadeira fazer o simples sem muita firula que se tiver consistência vai dar certo não tem muito muito o que fazer além disso e uma história bem legal sobre o MrBeast é que o seguinte até quando o pessoal fala ah Cassiano eu tô há 3 meses no youtube e não monetizei eu tô há tanto tempo fazendo drop PLR tráfico pago eu não ganho dinheiro cara o MrBeast ele ficou 5 anos sem ganhar dinheiro nenhum no youtube é mesmo nos outros 5 ficou bilionário pois é chegou em violation bilionário agora já com 24 anos e tipo 5 anos sem nada então e o que é 10 anos pra ficar bilionário aos 25 é pouco tempo se parar pra pensar no longo term assim né demais ô tá satisfeita Carol eu tô muito né nossa eu adorei esse papo sobre o youtube porque é minha rede social favorita a minha também a minha também e a nossa e a nossa trabalha também né olha só é verdade e a sua também porque você tá aqui agora com a gente até o final e cara a gente costuma finalizar nossos episódios com uma pergunta reflexiva top responder? claro bora quem faz ela hoje Carol ou eu ou você? vou fazer o que você fez da última vai lá vamos imaginar que você vai criar um anúncio pra passar em só que esse anúncio em específico ele não vai passar somente nas plataformas digitais que você tá acostumado pra aquisição de clientes ele vai passar também nos meios físicos de aquisição então nos comerciais de tv outdoor em todas as possíveis plataformas ou lugares pra adquirir clientes e sei lá chamar a atenção de pessoas e nesse anúncio vai ter uma mensagem sua pra quem tá começando agora no marketing digital qual mensagem seria essa? o sonho é a única coisa real que existe uau a escola dos deuses eu conheço essa frase eu sei que tu gosta cara é a única coisa que importa porque se tu não tá sonhando tá morto né sim o que uma pessoa sem sonho tá morto cara tá aqui não sei o que tá fazendo cara eu não consigo imaginar o que tu tá fazendo na terra passeando aí se tu não sonha então às vezes tu pode ter um sonho tu pode tá na merda tu pode tá devendo pra Deus e o mundo tu pode tá mal da saúde mas tu tá vivo porque tu tem um sonho então eu vejo que o marketing digital cara a coisa mais linda do marketing é isso porque o marketing permite a pessoa sonhar de novo e saber que é acessível porque imagina o que eu quero empreender anos atrás eu tenho alguns amigos meus assim que trabalham com margens muito pequenas e paga muito imposto aí pra começar a vender um produto tem que importar da China trazer de container demora três meses paga adiantado eu pensei cara eu não ia conseguir ter uns negócios tão difícil e o meu modelo de negócio pessoal é muito fácil cara é só postar vídeo né então hoje o marketing tem esse modelo de negócios tem vários outros então dropshipping PLR tudo é muito acessível então a gente tem que ser grato e lembrar que assim ó a gente tem uma chance de fazer virar o sonho tu não tá só porque tu saiu agora de uma situação ruim porque a tua vida tá uma merda não é por causa do teu presente que tu não pode sonhar né então sempre sonha sonha é a única coisa real que existe olha que legal não é por causa do teu presente que tu não pode sonhar até porque é o seguinte o que acontece na nossa mente um dia vai acontecer né se tu começa a se botar em movimento então por exemplo até o cara mais fodido de todos se tu tá lá não importa a situação tá pessoal porque eu já vi cada história triste daí eu aprendi que é o seguinte não dá pra ter pena de ninguém porque todo mundo tem história triste e tem gente em situação meu assim ó eu não consigo imaginar como é que o cara sobrevivia o cara entrou no marketing mudou de vida tá bem da saúde tá casado tudo assim acontece de tudo acontece mágica tá o marketing digital então não importa onde tu tá tu tem que mentalizar e tu tem que se apegar que aquilo um dia vai acontecer porque vai então sei lá vou dar um exemplo aqui eu tinha muito problema de família tava devendo pra pra minha faculdade lá que eu atrasei pagamento então chegou um momento que eu vi que marketing digital era meu plano A ou meu plano A eu não tinha plano B porque eu já tava devendo dinheiro eu já morava meio assim no interior cara não tem mais pra onde ir ou você tá pronto minha vida acabou vou esperar ter 30, 40 anos e não sei o que eu ia fazer ficar parado na cama inerte ou vou me botar em movimento porque eu tinha um sonho então tanto que o meu primeiro sonho olha que louco como o universo é bom né o meu propósito quando eu voltei da Europa tudo que eu mais mentalizava eu queria ganhar 4 mil reais e morar num kitnet eu não queria nunca quis ser rico ter o carro do ano viajar o mundo cara eu só queria sair de casa tá ligado aí no final do mês o ano eu tava ganhando 15 mil 3 meses depois eu tava ganhando 30 palestrando o Brasil inteiro nos masterminds que eu tava quando que eu ia imaginar então as vezes tudo que tu precisa é chegar no primeiro sonho as vezes os primeiros 10 mil tu chega lá tu vê cara o céu é o limite daqui a pouco tu tá fazendo 100 mil 200 mil 1 milhão eu tenho eu tenho um um dos clientes meus assim das minhas primeiras mentorias ele começou com o canal Dark fez uns 5 mil reais foi fazer coprodução ele fez 22 milhões ano retrasado ele tem sei lá 20 anos de idade e era um guri normal um guri normal que eu trocava ideia pensei cara esse guri é inteligente depois ele fez 22 milhões quando que eu ia imaginar que aquele guri ia fazer 22 milhões meu então acontece coisa muito mágica e as vezes o pessoal deixa de viver a magia da vida porque ah é porque tráfego pago tá caro porque o youtube é difícil porque não tem equipamento meu dá o primeiro passo né deixa as coisas acontecer legal que você falou aí um sonho por vez né que é uma uma das coisas que a gente tava conversando no almoço uma curva por vez uma curva por vez que é o seu propósito quando você tá pilotando kart exatamente passo a passo né baby steps não adianta ficar passo a passo vai chegar porque por exemplo eu sei quem que vai ser o cassino daqui a um tempo mas quando eu chegar lá eu não sei o que eu vou querer cocriar pra mim entendeu então a vida é muito louca porque é o seguinte tentem começar a pensar eu acho que metade do pessoal vai achar isso a coisa mais idiota do mundo e metade vai começar a ver que faz todo sentido cara tentem pensar que é o seguinte pega um papel e uma caneta cara quem que eu quero ser né até porque eu e o Marcelo tava falando de um livro que é o meu favorito que é a escola dos deuses meu favorito também é o favorito dele também cara não é sobre o que tu quer ter ou o que tu quer parecer é sobre quem tu precisa ser entendeu cara quais habilidades tu tem como que tu fala como que tu se veste qual que é o teu estilo de vida desenha o teu personagem no joguinho imagina que a vida é um The Sims quem que é o teu bonequinho né aí eu tenho uma brincadeira que eu faço que é o seguinte cara quando tu descobre que a tua vida é um The Sims tu quer teu bonequinho com tudo no máximo né tu quer o máximo de dinheiro quer o máximo de prazer quer o máximo de luxo por que tu vai querer as coisas meia boca se tu sabe que tu pode ter tudo e isso não é arrogância não é ah mas é é egocêntrico cara a gente tá aqui querendo ou não Deus deu tudo pra gente né tudo é prosperidade a natureza é nossa é é só olhar ao redor pessoal quanta coisa já apareceu pra você sei lá tu vê uma Ferrari na rua não é porque Deus tá esfregando na tua cara que ah tem uma Ferrari que eu nunca vou ter uma Ferrari cara ele quer que tu se inspire e tenha Ferrari exato e só tem a Ferrari quem um dia foi um guri sem dinheiro com 18 anos que um dia quis ter uma Ferrari hoje o cara tem 30 tem uma Ferrari acontece porque primeiro tu desenha o teu personagem e agora imagina tem uma pira muito louca tá que o YouTube tem um algoritmo só que a vida também tem um algoritmo então da mesma forma como o YouTube faz as coisas ali por trás que tu não tem nem noção de como funciona eu não sei como é que funciona o algoritmo código eu sei explicar pra vocês galera isso é importante tá caselo mas qual que é o código cara eu tenho nem ideia mas eu confio que a CTR dá certo ah mas a retenção como é que tu me garante cara eu confio eu confio porque eu já vi acontecer várias vezes e todo mundo fala então hoje pra ter certeza absoluta é só vendo o código das coisas só que sobre a vida a gente não consegue ler o código da vida em um lugar né onde sei lá vou puxar aqui a parede vai estar escrito aqui vai ter um código não não é assim que funciona a gente tem que confiar e muito de confiar é tu saber que um dia tudo que tu cria na tua cabeça se tu se botar em movimento tu vai acabar realizando aí uma nova brisa que eu tive assim que eu até trouxe esses dias na aula que é o quadrado alquímico tá o que que a gente precisa pra trazer prosperidade na vida a gente precisa de quatro coisas e faço esse exercício cara isso é impossível de errado tá vocês precisam de estrutura inspiração vontade e movimento estrutura pra tu ter onde pisar e não sair só voando assim sei lá tu tá nas nuvens e tu não tu não tem um pé no chão então tem que ter pé no chão e cabeça nas nuvens não pode ter nem só muito pé no chão que é medo tu não faz nada mas tu não pode ficar muito brisando é aquilo que a gente tava falando no almoço também de viver um pouco do mundo astral e um pouco do mundo material a gente tem que ter sempre equilíbrio nas coisas então a estrutura é o pé no chão a inspiração tu tem que se motivar tem que ver vídeos motivacionais tu tem que assistir podcasts tem que escutar audiolivro tem que escutar uma boa música tem que ir pra academia e se inspirar e sei lá tu querer ter um corpo melhor então a inspiração é o que te dá tesão em viver aí a vontade cara a vontade é tipo assim é a tua energia vital porque o que é um ser humano sem vontade tu não tem vontade de fazer nada literalmente tu não tem vontade de fazer nada por que? tu fica inerte o que é vontade por que tu levanta hoje todo dia de manhã tá ligado por exemplo dando uma volta aqui mas quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet cara eu levantava meio dia olhava o aplicativo lá ah ganhei dois mil reais voltava a dormir sabe porque eu ganhei dinheiro mas eu vi que dinheiro não era o que me movia e eu pensei que ah vou ser depressivo o resto da vida mas hoje eu acordo já cara pilhadão cara eu quero ir pra academia eu quero sentar fazer reunião com a galera quero ler meu livro porque eu faço coisas que eu gosto porque eu tenho vontade de fazer e isso relaciona relaciona muito também com a questão do criar tua vida dos teus sonhos né e principalmente movimento porque não adianta tu ser a pessoa com a melhor estrutura do mundo sei lá o teu pai é rico e ele te dá dinheiro pra tu investir no teu negócio digital e tu é um cara que tem muita inspiração tu é muito inteligente ao mesmo tempo tu tem muita vontade de fazer acontecer teu sonho é ir pra Europa viver na Europa comprar teu carro tu já tem clareza de tudo mas sem movimento tu não faz né tu não vai ficar o poder da mente não é ficar de olho fechado esperar as coisas virem só aí sei lá alguém vai bater na tua porta e falar quero trabalhar pra ti de graça não existe isso então tu tem que se botar em movimento tu vai 50% do caminho e o algoritmo do universo das outras 50 entendeu então meio que com esses quatro pilares tanto pra YouTube quanto pra qualquer coisa na vida tu sempre vai prosperar entendeu perfeito adorei a analogia do algoritmo da vida muito bom muito bom mesmo no final das contas nem sobre as estratégias é sobre um jogo mental novamente cara na verdade estratégia de marketing não importa nada copy não importa tem hoje inteligente oficial pessoal exato cara design tem template pronto tem tudo pronto então precisa estudar coisa mais técnica vale muito mais a pena tu estudar em ser uma pessoa íntegra ser uma pessoa boa uma pessoa focada muito mais em fazer exercício ler livro do que vou estudar tráfico pago vou comprar um monte de curso aqui cara às vezes tu tá procrastinando porque tu entra no Facebook e tu mexe dois dias tu ganha dinheiro tu faz um pouco de vídeo ali tu ganha dinheiro não é difícil só que outra questão por que que geralmente o pessoal acha que é difícil porque vê sei lá o cara que tá no mercado há 10 anos que já tá num outro nível de qualidade com equipe grande e acha que precisa fazer aquilo ali ele não conhece história de gente que tá quieta que não aparece ganhando 20, 30 mil fazendo trabalho porco e é o que eu fazia né eu fiquei 3 anos só fazendo besteira vídeos horríveis horríveis sem saber o que eu fazia eu ganhava 50, 60 mil por mês com o YouTube trabalhando pouco sem saber porque eu só era muito doido tá ligado eu só queria muito fazer acontecer é aquilo que eu falei dos pilares eu tinha estrutura então eu tinha o necessário pra fazer o YouTube virar eu tinha muita inspiração porque eu assistia conteúdo o dia inteiro eu modelava o dia inteiro eu tinha eu era o cara com mais vontade que eu conhecia e também a questão ali do movimento eu me botava muito em movimento porque eu tinha tanto medo de voltar ser estagiário ser desempregado que cara eu não vou parar de trabalhar até ficar milionário até fazer o primeiro milhão ou até eu começar a acreditar que eu nunca mais vou voltar pra lá até eu ter confiança em mim o suficiente pra não desistir porque tinha época que eu ganhava 50 mil por mês e todo dia eu pensava cara se isso aqui acabar eu não consigo levantar de novo porque o YouTube querendo ou não vai demorar um mês um mês eu não sei se eu vou pular do prédio alguma coisa assim do jeito que a minha cabeça era então se der errado eu vou desistir então imagina um cara ganhando 50 mil por mês pensando isso não é um cara rico eu ganhava 50, 60 mil por mês fazia lançamento às vezes dava 100 mil e eu não me achava rico porque não é o dinheiro que tu tem no bolso ou quanto tá na plataforma mas o que que tem dentro de ti do teu coração tu se sente rico tu se sente merecedor tem muito mais sobre isso e tu vê que tu começa a atrair tudo então é se colocar em movimento tanto que o seguinte as pessoas que mais ganham dinheiro que eu conheço acho que os caras não são tão intelectual não são os caras que entendem tanto de marketing daqui a pouco eles só são muito confiantes né eles sabem que nada vai dar errado é a confiança inabalável sabe perfeito confiança inabalável na verdade esse episódio não foi sobre o youtube foi sobre mentalidade inclusive confiança inabalável é isso aí top não finalizamos que temos presentes é que eu fiquei abalada com essas mensagens sinais assim eu duvido que você não eu não tava esperando presente olha só agradeço sejam sempre gratos pelos presentes da vida exatamente esse episódio pra gente foi um presente porque todo episódio que a gente vem aqui conversa com os convidados a gente aprende muito mas sempre traz também aquela aquela mentalidade aquele jeito de fazer diferente de cada um isso é muito legal é porque mindset é uma coisa muito clichê né eu não gosto da palavra mindset mas querendo ou não tudo é mindset mas é que tem gente também que olha só ridiculariza né também acho que não funciona ah assim é pra você olha só gurizada pra agradecer sua presença esse bate-papo é incrível opa agora você faz parte do clã da caneca só que a sua ganhou uma caneca olha só tava vendo aí os caras tão bonitos na caneca a sua com certeza tá mais bonita ah pior que eu fiquei bonitão porque tá mais alinhada com você gratidão gurizada gratidão realmente de coração isso é pra agradecer sua presença realmente foi um papo incrível não só sobre o youtube mas sobre a vida como um todo e isso agrega tanto valor quanto até na verdade provavelmente muito mais e cara além de agradecer sua presença deixa aí pra galera suas redes sociais pra galera que quer te acompanhar quer seguir o que você faz o que você fala como é que elas te encontram galera ali no instagram eu cresci um perfil agora instagram eu tô começando a aprender a trabalhar tá batemos 30 mil seguidores em 3 meses legal sem vídeo ainda é só postando é só escrevendo assim bem interessante é arroba cassiano.girardi segue lá que é muito bom né cara pra mim é o melhor conteúdo do mundo que eu crio né então a gente tem que ter essa confiança também e a gente tem material gratuito sobre youtube eu faço do básico ao avançado no nosso canal tá é só pesquisar meu nome também ou pesquisar channels growing que é o nome da nossa empresa então é que nem eu falo assim o nosso conteúdo gratuito não é aquele conteúdo raso pra no final vender o curso cara eu entrego ouro ali porque tipo assim a missão vai muito além de vender curso porque eu sei que quando tu faz o bem o dinheiro volta de qualquer lado vende youtube vende sei lá do curso em si então eu entrego muito se tu não tem dinheiro ou tu quer conhecer o nosso trabalho pesquisa lá cassiano girardi ou channels growing que tem tudo de graça lá pra vocês do básico ao avançado aprofundado é só pegar e criar o canal e eu começar a ganhar dinheiro beleza e pra galera que ficou até o final aqui desse episódio Marcelo o que eles precisam fazer pra você que ficou com a gente aqui até o final deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal se você não tá inscrito ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sai um novo KiwiCast compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu hoje sobre youtube e sobre a vida com o Cassiano e nos vemos onde Carol? no próximo KiwiCast eu te vejo lá valeu e aí Obrigado.